and we are live now. A nossa última convidada gringa do semestre é a professora Maria Gireska, da Universidade Teológica de Skopje, na Macedônia. Ela é a tradutora do Ulisses na Macedônia, a tradução dela foi publicada já há alguns anos, acho que oito anos, se não me falha a memória, apesar de ela ter essa aparência juvenil. E ela trabalha numa faculdade de teologia e leciona Joyce, isso sempre me intrigou, desde que a gente se conheceu, é algo que me instiga, essa ideia de trabalhar com a obra de Joyce em um contexto que, por tudo que ela tenha podido me explicar até agora, é muito parecido com o das nossas universidades católicas, é uma universidade que é da igreja e que tem apoio estatal, a ligação da igreja ortodoxa com o Estado na Macedônia é muito forte, e no entanto você tem, justamente ao contrário das nossas PUCs, você tem um viés religioso muito mais declarado, muito mais presente. E no entanto é nesse ambiente, onde ela é, ela acaba de me dizer, a única de duas mulheres, em todo o corpo docente da universidade, que ela leciona literatura de língua inglesa e Joyce. Eu queria, desde antes da concepção desse curso, eu queria ter um momento para falar sobre o que eu chamei de Joyce e a transcendência, e imediatamente o nome da Mária me apareceu como o mais adequado para fazer essa conexão, e ela teve a bondade, é o que... Imediatamente imaginei que ela poderia vir, ela teve a bondade de aceitar o convite, então agora estamos aqui com ela. E aí, na segunda parte da aula, essa participação da Mária deve durar cerca de uma hora, com o tempo para perguntas no final, incluso nessa uma hora, e depois disso vocês ficam na minha má companhia durante o resto da manhã, e a gente leva essa conversa para lugares diferentes, muito provavelmente daquele que ela vai abordar. Então, Mária, eu contei apenas coisas boas sobre você, chamo você jovem e jovem e jovem, etc., 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 E eu só não me lembro, como é a sua tradução do Ulysses? Eu contei algo assim, como 8 anos? Sim, eu acho que vai ser 10 anos next ano, ou pelo menos quando eu comecei, mas então 9 anos quando ela foi publicada. Ok, então, como minha, minha vai ser 10 anos next ano. 2013 e 2012. Sim, mesmo que você seja half de minha idade, que é bastante humilhante. Oh, claro. Sim, nós fizemos a matemática, eu lembro disso. Então, eu deixo meus amigos com você, Mária, e vocês têm o pão para fazer o que você quiser, e eu disse que no final, nós provavelmente teremos algum tempo para perguntas. Então, lá você vai. Obrigada de você novamente por estar aqui. Sim, é muito perigoso para viajar para o Brasil agora, ou em qualquer lugar do mundo. Então, obrigado a Deus por os dias de Zoom como esse, ou, você sabe, via internet. Então, pessoal, eu não vejo vocês, mas espero que vocês podem me ouvir. Então, hoje, o curso de hoje, o ideia de Caetano foi a ideia de joysidade e a transcendência. Então, eu vou ver se eu posso... Então, eu só... Do you want your presentation here? Yeah. Is it on? Now it is. Okay. Cool. So, it's readable, right? Yep. The superior, the very reverent, my father, came to my room in our country house that late August afternoon, so warm, and walked into the church with Bloom. The cold smell of sacred stone called him. He took the printed sheet of paper with the passage of Bloom entering all hallows and started reading my translation. The priest was rinsing out the chalice. Then he tossed off the dress smartly. It was his first encounter with Ulysses. During that spring and summer, I tried to convince him that Joyce was somebody he had a lot in common with. They both had similar experience, especially in their formative years at the seminary. And how Joyce was moping in and out of churches and attended orthodox services while living in Trieste. But in the meantime, he happened to have a conversation with my PhD supervisor, learning that I had postponed my PhD research and taken up a translation of one of the most complex books ever written. And he wasn't pleased about this at all. As a theology professor, he insisted I complete my research in due course and not procrastinate. And on top of that, now he was reading about a priest who was murmuring, holding the thing in his hands. You should have seen the look on his face. As a priest, I believe the first word that came to his mind was heresy. He never did say that, or I don't recall him saying that, but I can only imagine. I remember when he said, you should be careful what and how you translate. God, I thought. And then I said it out loud. I have to translate as truthfully as possible, whatever and however Joyce wrote. There is no other way. You see, I have just started working as a part-time lecturer at the Macedonian Orthodox Seminary and at the School of Theology in Skopje. And the rules at the seminary were very strict. In fact, I was the only woman among the faculty members. There wasn't even a ladies' room in the building, which was very odd, to say the least. And my boss was a bishop. A few days later, my dad came back again and hanged a piece of paper on the back of the door of my room. It read, start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you're doing the impossible. It was at that moment that I realized he was on board. It was him not as a theology professor, nor as an archpriest or Stavrofor, but simply as my dad. On a Thursday in September 2015, he was delighted to accompany me to deliver my translation of Ulysses to Fritz Zen at the Zurich James Joyce Foundation. And years later, when I decided to do my second master's degree at the School of Theology in Skopje, analyzing Ulysses' references to the Old Testament, particularly the Book of Malachi, and Joyce's attraction to the Eastern Orthodox Church and Divine Liturgy, he read and commented every chapter of my thesis. He converted into a James Joyce enthusiast. I was surprised to learn how my experience of working at the seminary perfectly coincided with my work on the translation of Ulysses. I could literally see bits of passages from the novel unfolding in front of my eyes at the stairs of the seminary, especially during feast holidays and other church services taking place at the chapel on the top floor of the building. Although, of course, this was not a Roman Catholic Church or school, but an Eastern Christian school dwelling in the Byzantine tradition. But it was Christendom nonetheless. It was as if there was something transcending my current reality through reading Joyce, as if Joyce and Ulysses were the secret passage towards something beyond the mundane reality of my everydayness. Joyce made me read the Bible fervently, and this is how it looks now with all these notes in it after translating Ulysses. My experience at the seminary observing my students helped me understand the impact the school had on their developing minds, how they put this theological or clerical knowledge into their mind, jammed it right in the center of their mind, and how it was so strong that it prevailed there and shaped their lives. This helped me understand Joyce's habit or desire to go into churches and attend services and the mass or the divine liturgy during his stays in Trieste, Zerich, or Paris. Joyce had a profound theological knowledge, and this is evident in his novels. Ulysses abounds in references to the Old and New Testaments, their allusions to the fathers of the church, the divine liturgy and liturgical music, and numerous Christian saints and rites. What is transcendence? What is transcendence? The word transcend derives from the Latin transcendere, to climb over or beyond, to surmount, to overstep, from trans, across, beyond, and scandere, to climb. In everyday language, all of Joyce's work is transcendent and transcending, rising above to superior state, going beyond the classical definitions of what we consider a novel when it comes to Ulysses' or Finnegan's Wake. Whatever Joyce wrote, from his short stories in Dubliners, to his experimental work in progress, is transcending, surpassing the already established literary norms or criteria. As for the transcendence of God, the Eastern Christian understanding of God is the notion that God, in his essence, is transcendent and unknowable. God is transcendent, but we get to know him through Christ. As it is written in the Bible, Apostle John says, No one has ever seen God. It is God, the only Son, who is close to the Father's heart, who has made him known. The Holy Bible, or scriptures, the Old and New Testaments, is the most authoritative part of the sacred tradition of the church. We know God as transcendent, as far away. One of the feelings of truly authentic experience of God is that of awe, that of feeling annihilated in his awesome and distant presence. However, it is also true that the opposite feeling is also part of the true and authentic religious experience. That is to feel God as imminent and intimately close and nearby and present. God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them, writes John, chapter 4, verse 16. Our Christian God, then, is not the God of philosophers. He is not a supreme being, similar to other beings, another essence among many essences. The Christian God is super-essential and super-existent, only in the sense that he is totally different from created experience. If everything else is being, God is not a being, said St. Gregory Palamas. Our God is also a personal God, a trinity of persons, a fellowship of three, sharing the one essence and energies of the one divinity. The divinity existing in the way of a fountainhead is the person, hypostasis, of the Father. The divinity existing in the way of generation from the Father is the person of the only begotten Son of God, the word Logos of God. The divinity existing in the way of procession from the Father only is the person of the Holy Spirit of God. The theological explanation of the Orthodox tradition regarding both God's immanence and transcendence is simple. God is present to us through his energies, operations, activity, which descend towards us, whereas he is completely transcendent, far away, unapproachable in his essence, says St. Basil, expanded upon St. Gregory Palamas. In an exposition of the Orthodox faith, St. John of Damascus wrote that no one has seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him. The deity, therefore, is ineffable and incomprehensible, for no one knows the Father, save the Son, nor does Son save the Father. And the Holy Spirit, too, so knows the things of God as the Spirit of the man knows the things that are in him. Moreover, after the first and blessed nature, no one, not of men only, but even of supramunding powers and the cherubim, I say, and seraphim themselves, has ever known God, save he to whom he revealed himself. God, however, did not leave us in absolute ignorance, continues Damascus, for the knowledge of God's existence has been implanted by him in all by nature. St. Stanislaus recalls some of the conversations he had with his brother James on one of those strolls in Dublin. And this particular scene, which he described in his memoir, My Brother's Keeper, occurred possibly around Easter. The title, My Brother's Keeper, reminds us of the biblical verses in Genesis chapter 4, verse 9, when the Lord said to Cain, Where is Abel, your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? According to St. Stanislaus, Joyce once said to him the following, Don't you think there is a certain resemblance between the mystery of the mass and what I'm trying to do? I mean, that I'm trying in my poems to give people some kind of intellectual pleasure or spiritual enjoyment by converting the bread of everyday life into something that has permanent artistic life in its own for the mental, moral and spiritual uplift. This metamorphosis to change the substance of our daily bread, the articulated world language into a permanent artistic value that is literature draws perils in a figurative way with epiklesis, the invocation of the Holy Spirit in Eastern Christian liturgies or epikleti as he wrote to Kern. The Orthodox Church has always held the view that the epiklesis is a mysterious reality, for the spirit is shown at work everywhere and in everything. Just as the mystery of the Trinity, Stephen is fascinated with the issues of Trinitarian relations as expressed in the Nicene Creed. The only true ecumenical creed is the creed of Nikea and Constantinople, or simply the creed. It was first promulgated by the Council of Nikea in 325 and it was edited and completed by the First Council of Constantinople in 381. Since that time, the creed is universally accepted as the summary of all the important Christian doctrines and is used both for catechism and for worship of the Church. In Proteus, Stephen says that he is made, not begotten, in contrast to the son in the words of the Nicene Creed, as begotten, not made. In Joyce's misbelief, Roy Gottfried suggests that the epiklesis as one cause of the great schism, the one from 1054, might be said to be the origin of all schisms. It is also the origin of Joyce's artistic misbelief. Photius, who opposed to adding the filioque, and from the son in Latin, to the Nicene Constantinople in Crete, that is that the Holy Spirit proceeds from the father alone, is remembered by Stephen twice. According to the Byzantines, not only was it beyond the power of the Roman Pope to change the creed, but it was even beyond the power of another ecumenical council. Filioque became a casus belli separating east and west. The question of whether the spirit proceeds from the father and the son, or that the spirit progresses or flows forth from the son, which is something rather different. The story of Filioque begins with Tertullian. It was in his writing that the idea of the spirit's procession through the son was made explicit. Perhaps Jerome's most significant contribution to the filioque debate was his translation of the Bible and his decision to use the Latin verb procedere to translate not only ecpore umai, to make go forth, but also to generate. As Theophilacto Vohrid has already noted in the 9th century, Latin theology had for centuries used procedere to translate a host of Greek verbs denoting origin. In Orthodox theology, it is the spirit's unique mode of coming to be as opposed to generation of the son, and procedere had no such connotations. Following Thotias, for the next several centuries, it was maintained that implicit in the creed was the belief that the procession of the Holy Spirit was from the father alone, the ability to generate the spirit, that is, being cause of the spirit's hypostatic existence, being a unique hypostatic quality of the person of the father and thus not transferable to the son. The father is both the source of divinity and principle of unity. Maximus, the confessor, wrote, There is one God, because the father is the begetter of the unique son and the fount of the Holy Spirit, one without confusion and three without division. The father is the unoriginate intellect, the unique essential begetter of the unique logos, also unoriginate, and the fount of the unique everlasting life, the Holy Spirit. Photius of Constantinople was one of the most prolific writers of the ninth century, and an intellectual whose varied interests included philosophy, history, mathematics, astronomy, geography, medicine, music, poetry, and even law. One of his main arguments was, because the father is the principle and source, not because of the nature of divinity, but because of the property of his own hypostasis, the son cannot be a principle or source. And in a Joycean humor, Photius also wrote, The procession of the spirit from the son makes the son a father of the spirit's being. It is impossible to see why the Holy Spirit could not be called a grandson. This last criticism echoes Gregory Nazianzus in Oration 31. If he, the spirit, is begotten by the son, our God apparently has a grandson. And what could be other than that? During his short stay in Rome, on the 4th of April, 1905, Joyce wrote to his brother Stanislaus, signing his letter with Jesus. While I was attending the Greek Mass here last Sunday, it seemed to me that my story, the sisters, was rather remarkable. The Greek Mass is strange. The altar is not visible, but at times the priest opens the gates and shows himself. He opens and shuts them about six times. For the gospel, he comes out of a side gate and comes down into the chapel and reads from the book. For the elevation, he does the same. At the end, when he has blessed the people, he shuts the gates. A boy comes running down the side of the chapel with a large tray full of little lumps of bread. The priest comes after him and distributes the lumps to scrambling believers. Another anecdote related to Joyce gives us a glimpse of his curiosity and interest in church matters. The chanting words of Peter on Palm Sunday, Though all become deserters because of you, I will never desert you. Moved him profoundly. He was habitually a very little riser, but wherever he was, alone in Paris or married in Trieste, he never failed to get up at about five in all weathers to go to the early morning Mass on Holy Thursday and Good Friday. These mystical services of the Christian church, which are observed only three days throughout the year, obviously evoked strong feelings and memories in Joyce. Harriet Cho Weaver, around 1920, after reading Nosequia, an episode she had no complaints according to Ellman, wrote to Joyce, Apart from Harriet Cho Weaver, his contemporary, our contemporary, and helped my unbelief, Gerhard Lernout writes, that for most of his life as a writer, Joyce was not a friend of the Catholic Church is obvious. If we read his letters and if we look at what he told the one person who shared most of that life with him about his attitude towards religion, that is Nora. And at the very end of his book, Lernout says, According to the rules of the church he was baptized in, James Joyce lived and died as an apostate, as somebody who had placed himself knowingly and willingly outside of that church. It would be a great injustice, if not a mortal sin, to drag him back in. In Telemachus, Haynes asks Stephen, Stephen, you're not a believer, are you? I mean a believer in the narrow sense of the word, creation from nothing and miracles and a personal God. Stephen answers with, there is only one sense of the word, it seems to me. This echoes the way one approaches the Christian dogma, be it Roman Catholic or Orthodox, which maintains that there is only one sense of the word. You either believe the teachings of the church or you don't. There is no middle ground. What fascinates me in Ulysses are these particular points that touch upon the teachings of the Eastern Christian church. According to the tradition of the Eastern Orthodox Church, God introduced man into the world as a priest to all visible creation. The priest is the guardian of the Ark of the Covenant and observer of the law of God. The priest is the messenger of God, Malach Yahweh in Hebrew. The Malach does not report his own message. His function and message are dependent upon the will of the person who sends him. His significance derives not from who he is, but from who his superior is. Unlike Malachy Mulligan in his yellow dressing gown and the brood of mockers of whom Mulligan was one. There are two instances of Malach as a priest or Kohen. And we find them in Malachy and in the book of Malachy and in Ecclesiastes. In Malachy we read, true instruction was in his mouth and no wrong was found on his lips. He walked with me in integrity and uprightness and he turned many from iniquity. We can imagine Buck Mulligan walking next to Stephen. But it's quite a different walk. For the lips of a priest should guard knowledge and people should seek instruction from his mouth. For he is the messenger, Malach, of the Lord of hosts. And upon entering the house of God, Ecclesiastes counsels the audience against the thoughtless participation in religious observances. Do not let your mouth lead you into sin and do not say before the messenger, that is the priest, that it was a mistake. So as Malach, he delivers it and as Kohen, he guards and transmits the message. And finally, just towards the end, there are a few examples of Stephen and Bloom discussing various saints and church matters relevant to the Eastern Orthodox Church. Hrisostomos, we find this strange words on the first page of the novel. St. John Chrysostom, the gold-mouthed, was an important early church father who served as Archbishop of Constantinople, just as Photius was also Patriarch of Constantinople. The liturgies attributed to St. John Chrysostom and St. Basil the Great are the Eucharistic liturgies most generally used in Orthodox worship. Photius was a heretic from the point of view of the Catholic Church, but he is not considered a heretic in the Eastern Orthodox Church. In fact, he opposed the Filioque, the entire debate about where does the Holy Spirit proceed from the Father only or the Father and the Son. In terms of epiphanies, we find in this novel, Stephen remembers his writings from the portrait and Stephen Hero. Remember your epiphanies on green oval leaves, deeply deep copies to be sent if you died to all the great libraries of the world, including Alexandria. And Stephen accepts the new prophet, Christus or Bloom, his name is or after all any other secundum karnem. As for Bloom, we remember that episode with the citizen when Bloom says, well, his uncle was a Jew, your God was a Jew, Christ was a Jew like me. God, the citizen made the plunge back into the shop by Jesus says, hey, I'll bring that bloody Jew man for using the holy name by Jesus. I'll crucify him. So I will give us that biscuit here. And we all know how that ended and they beheld him, Ben Bloom, Elijah, amid clouds of angels ascend to the glory of the brightness at an angle of 45 degrees over Dunhoes in Little Green Street, like a shot of a shower. And we remember that passage, which reminds us of Matthew and we remember that passage, which reminds us of Matthew and Virag begots Bloom and shall name him Emmanuel. Or in Ithaca, we have an example of one of the questions says, what were Stephen's and Bloom's quasi simultaneous volitional quasi sensations of concealed identities? Visually, Stephen's, the traditional figure of hypostasis depicted by Johannes Damascenus. And the following question is what future careers had been possible for Bloom in the past and what exemplars in the church, writes Joyce, Roman, Anglican or non-conformist exemplars that the Reverend John Conmey, S.J., etc. So the reference here to St. John of Damascen, again, is quite interesting to me. St. John of Damascen spoke of the unity without confusion existing among the three hypostasis of the Trinity and explaining the Holy Trinity. That's the toughest question in the Christian teaching, each one sharing the same essence, but each one retaining the distinctive properties of his respective person. So echoing Gregory of Nazianzus, John claimed that the Father and the Son and the Holy Ghost are one in all things, safe in the being unbegotten, the being begotten and the procession. And that's what we read from the exposition of the orthodox faith. So thank you all for listening. Obrigada. I don't see you, but I'm glad. I hope you're there, still there. They are. And we're certainly very grateful. Thank you very much, Maida. Can I take your presentation down here for people? Yeah, sure. Okay, so I'm taking down, taking a moment to read your last message once more. And, well, I certainly have lots of things to ask you. And also, if people want to type in their questions there in the comments, you can do it in English or in Portuguese. vocês podem fazer perguntas em português ou em inglês ali, que eu transmito para ela. And we can better use your time for the remainder of it. I was listening to you, Maria, and it's always, like, fascinating for me. We come from very different backgrounds in all sorts of ways, culturally, religiously, and etc. And I just love to see how you approach the same book I've been teaching for, like, years with a very different set of questions in mind. And, nevertheless, we get lots of times to the same points, to the same answers. It's kind of interesting to see that. Well, you went kind of deep in the biographical question, in the biographical relation of Joyce and religion, which is a very spiny, very complicated topic. And, as Lernaut very well pointed, it would be just stupid for us to simply drag him back into the folds of the church, a church that he worked very hard to avoid during his adult life, so to speak. But, I know, I think we have to, like, separate what is the church, as in the community and the set of rules that govern this community, the church as the set of rituals to which people participate in a certain measure, and the belief, as well, in a personal God, because even though Stephen is very adamant in saying that there is only one meaning to the word believer, I think that we can separate it. There is the belief in one personal God or many personal gods or whatever, and there is what I am trying to see as this belief in the possibility of transcendence unconnected to an organized religion or floating in a kind of complicated cosmos of religious relations. Where do you think Joyce's stance was, in terms of all that, during his life? And especially, what do you think we derive from Ulysses? Both in terms of Stephen's spiritual crisis and Bloom's, I wouldn't call it crisis, but Bloom's spiritual doubts. Where are we in this world? Is this strictly a secular world? Is this a world tortured by the impossibility of religion? Is this a religious world? Where is religion and the world in Ulysses? It's a very simple question, something you can do in, like, 30 seconds. Well, I wouldn't say this world is tortured by religion. I mean, if we don't go into fundamentalism or, you know, extreme, we're not talking about that. But everything you said actually stems from the novel itself. It's such a diverse, I mean, you can't give one single interpretation, neither of the book, nor of the characters, nor even of Joyce's relation to the Roman Catholic Church or to the Bible. I think it's, I read it differently in terms of how he reads the Bible as a holy scripture and then how he treats certain members of the institution as the church, if we call the church an institution. But if we go into deep theology, it's not an institution, it's part of the whole secret tradition and we should thread carefully here. But if we put things in, like, black and white, which we're not supposed to do, but I don't know how, I mean, again, you can agree with Lernaut or not. But that's also, we're free to have our own opinion. But what I found from my own personal experience as being part of the everyday teaching with the children, with the students at the seminary, observing the liturgies, going into church. And then Joyce comes up with all his images, how he describes it. I mean, I can literally find, I can also mock certain clergy members of the church because people have flaws in every profession. And it's, you can just turn around and you can, but he's master in, I don't know, I have never felt or found or come across that he mocks with the most sacred thing. You know, he never, he never curses in terms of like, let's give a toast to the devil or something. He, he never does that, neither in his private life nor in his, so it's, I think it was, first of all, he was a theologian from his sixth, he was sixth when he entered the Jesuit school. He stayed there for almost a decade and he stayed there for almost a decade and it stays with him. And he, he knew very well. He was very well learned. He was a great student. He was a very impressive student, in fact, as we, as we know from, from his biographies. And, um, he's sort of like Picasso, you know, he could paint perfectly classical painting and then he invented cube, um, cubism, you know, he, he can, uh, move things around and, um, and he's just perfect in, in what he does. He's a genius. And, um, um, I agree with Fritz when he says we shouldn't start our sentences with, I believe Joyce was this or that. So I can't really, uh, say what's, um, where we don't have to put him in a box of, of believers and non-believers. Okay. You, you see, uh, there's this, uh, famous Brazilian writer dead now who once said that he was a communist and he said, uh, about religion, he said, I don't believe in heaven, but I am sure afraid of hell. And, uh, there's this one thing that I left out of my complicated equation of possible versions of relationships to religion, which is a sort of a residual superstition. And, uh, we know that Joyce was deeply superstitious and, uh, that this, this fear of something higher and not understandable, dogs, thunderstorms, mirrors during rain or, uh, whatever, uh, that, that can remain, that can be very hard to erase. And, uh, you just said that he doesn't, uh, curse and he doesn't invoke the devil, but, uh, he, he does it like slant as Emily Dickinson would have it because he does it in Latin, both in Finnegan's Wake and, uh, in the Ulysses. He, he, he kind of has Latin as the safe way to say things that he wouldn't say in English. And he does it in other voices because in Ulysses, you have Buck Mulligan saying intro ebo adaltare diaboli. And he uses the name Diabolus, which is like the ultimate curse. You take the introitum. But that's not Stephen, that's Buck Mulligan. That's not Stephen. Yeah, but it's there. I think that's important. Yeah, but, and that's important also in a very, like, superstitious way. I'm, I'm thinking of, uh, when, uh, Christopher Marlowe's Dr. Faustus was, was on, was staged. Uh, the actors were afraid of saying certain things, even though they were, like, in character. They wouldn't, they didn't want to say things like, hey, devil, come here. Uh, and there, there's a whole story of a curse that attended those actors and things that happened to them because people were deeply superstitious. And, uh, this is maybe a way, a very curious way in which a very intelligent person who questioned the church and its teachings in a very historically and philosophically informed way could also be, like, prey to a very childish fear that things could happen if he said certain words. And if he did certain things, it's very human. And he's very sensitive. Yeah. I think, uh, I heard Sylvia Beach in an interview said he was a very sensitive person. He was, uh, uh, apparently very, you know, everybody left him in Paris. Everybody wanted to hang out with him. He wasn't even left out to have normal lunch with his family at his favorite restaurant. People would come and, and watch him eat or, um, ask for signing, uh, their books. Yeah. But he's, um, definitely, I would suggest as, as a reader of, of just, you know, uh, of Ulysses, you, you need to have, I mean, you need to know a bit about Christian theology. In order to, to, to understand what he's talking about, writing about, uh, and it's, on every page you have, I don't know, over two, three, 5,000 allusions to, to the Holy Bible or the, uh, or the church. It's, um, it's, um, it's part of who he is. He grew up there. He was baptized in, not just baptized, but he studied theology. Yeah, and, and he's not even trying to hide it when he names his characters. Why hiding it? Stephen and Malachi. Yeah. No, but I mean, like in the book. Oh, I, I like the, 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 the Buck Mulligan thing. It so reminds me, it's the opposite of the book of Malachi. I mean, if you read the book of Malachi, that's the last book in the Old Testament. For the Jews, that's the, the ultimate end of the Holy Scripture. For us, it's sort of like the passage towards the New Testament. And it's a very short one. And it's still discussed among, um, uh, uh, Bibelists, whether it is written by this guy called, prophet called Malachi. Or is it, uh, um, a real name or is just this noun, which we come across, uh, it, uh, in other books of the Old Testament. Malachi, which at times it's translated with angel, at times with messenger, depending who sends it, you know. Uh, if it's God, then it's the angel of God. And we have that in the third chapter of, of Malachi. And it's a very short book, you know, 65 verses or so, but he is so, uh, um, angry in that book against the current, uh, priests, their behavior in Israel at that time. Like, you know, they're not obeying, they're not dignified, they don't do stuff, uh, they're supposed to do, you know, in the right way. And, uh, Malachi is actually doing everything what Malachi would say, stop doing that. And, and it's, it's interesting. Why would he name him Malachi? You know? Why would he, why would he have introivo d'altare dei as the first word spoken? Well, that's how you start the liturgy. Even both orthodox and that's from taken from the psalm. So it's, yeah, yeah, that's the introitus, the, the opening of the mass. So you, you start your very secular book as a parody of the mass, but said by someone with a parody of a prophet's name. Uh, one more thing, uh, in the church, we have matines, you know, the, the, the services. So we need, you know, the, the morning service and then vespers, the, the evening, um, service. So it's, it's, uh, it's a perfect thing. I mean, it's a single day you would think, okay, they, lots of sexuality and, uh, mundane stuff, but all the time you have the Bible, the theology cropping up, you know, as you turn pages. Yeah, that's like a structure, a structuring rhythm for, for the day, but this, for Steven, what about Bloom? Well, Bloom, Bloom is lost. I mean, Bloom, um, I remember, uh, in one of our conversations, I don't know whether it was in Trieste, uh, uh, with, uh, Fritz. He said, you know, we should talk about what Bloom does not do. Uh, you know, he enters the bar, he doesn't drink, he goes to church, he doesn't pray. So Bloom is like defining deconstruction. What is not deconstruction? What is not Bloom? And it's kind of wonderful that you chose that section where he thinks of his, like, possible futures in the past. What could he have seen? And like Steven, like Steven, he could have been a priest, but he says, he, he makes sure to mention that he could have been Church of England or non-conformist. Yeah. And that's very, that's very Bloom. That's the idea that he could be a priest, but he wouldn't be a priest of the organized religion of his country. He would be a non-conformist. He would be someone aside from it, someone who doesn't do things, who goes to the pub and doesn't drink, who goes to the church and doesn't pray. And, uh, for me, this, you mentioned, uh, Harriet Weaver, and for some, maybe, uh, some of the people here, uh, it's not clear who she was. She was Joyce's, um, mecenas in good Portuguese. She was the one who, uh, paid his life, basically. She was, uh, very rich, she was an American, and she loved his work, and she sent him money, and, uh, they exchanged letters. And, uh, she was a Quaker. Uh, she came from a Quaker family. And, uh, there is, there is an immense tread of Quaker references all through the book. George Fox, the founder of the Quaker religion. It's very complicated to call Quakerism a religion sometimes. Uh, but that was something that could have an appeal for Joyce, I think. He has a Quaker in the book. He has Lister as a Quaker. Yeah, so do you think that he might have felt some sort of attraction for this non-organized, non-dogmatic religion, as in collection of people who believe in something greater, but not necessarily try to order things, which is very anti-Jesuit, like the opposite of what he was told to do when he was a child. I don't know, uh, but he definitely was curious to see other and to observe other traditions, just, uh, as he went to, uh, you know, he attended, uh, Orthodox, uh, liturgies at the Greek church in Trieste, uh, most Sundays, um, so he, you know, he, he left the school, he left the country, but everything, you know, stayed with him. Uh, he, he never really left, you know, he was thinking about it constantly in his writing. He was obsessed with those theological issues and, uh, problems and, you know, metaphysics, you know, it's, it's very complicated. Yeah, it's like those three oppressions Joyce numbered, family, country, and religion, and he seems to have found a way to deal with the three of them non-conformist-like. He, he was a family man, but not a traditional family man. He was very Irish, but not a patriot in the conventional sense of the word. Yeah, but, but I think he's, um, I don't know, I, I find him, maybe I'm wrong, but I, uh, I find him as, uh, not outsider, but somebody very individualistic, you know, somebody who doesn't want to be, I mean, he was in Paris for 20 years, he never mingled with the serialists, and Andre Breton was huge, uh, at the time, and, but he was never part of a group. Uh, of which he was not the center. Well, I, of course he, vanity of vanities, but, uh, uh, I mean, he, he, I, I even justify him because he's so genius, I mean, very intelligent, um, but he was definitely not, he, he didn't want to be part of anything, you know, because that was very, I mean, the crowds, that's the average. He wasn't interested in the average. He never was. Yeah. Yeah. It's a very complicated thing. We have like one question here. I would, I will put on screen for you, and I remember I promised you I would, it, this wouldn't take more than an hour, so it could be like the last question for you. So, it's very complicated, and, uh, it's here. So, should or could we think of Daedalus as positive theology, whereas Bloom is negative theology? I don't know much about theology, I know about apathetic theology, and that's maybe what's being referenced here as negative theology. Do you have any thoughts? Well, I haven't thought about this one. What do, what is positive or negative theology? Well, I'm thinking, I'm thinking apathetic as in, uh, things that could be defined only by what they're not, as you were saying about, like, deconstruction. God is not this, not that, not that, not that, so that leaves us with a remainder of what's being done. Right, 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 yeah. Well, usually, I mean, in, in, in our, uh, the church fathers from, uh, I don't know, five, from the fifth, sixth, seventh century, they, they usually describe God in apathetic, you know, what is not, um, but I, I don't know whether Bloom is, 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 is sort of negative theology, and Stephen, it's, it's, it's very interesting to, uh, in fact, to, to put it like this. I'll think about it, it's a very interesting question, but I can't give you any, any straight answer. As for all good questions, uh, we never can, but, uh, do you think that Bloom is at all worried with the God question? Um, I didn't get that impression about Bloom. He's sometimes like a child, like his mind wonders, I mean, he's, he's quasi scientist, he's quasi, 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 um, or semi. Yeah, yeah, very earthy guy, very here and now, very things as they are. I think he, he has a lot on his mind, I mean, the bee and then Molly, you know, maybe, yeah, places boil and he's taking advantage of his wife, so he's very worried. Yeah, but you don't get him thinking in terms of sin, in terms of damnation, eternal life, redemption, that's all, that's all that is. You see nothing of that in Bloom. Well, Stephen just came from the seminary and the Jesuit school. Chip of the old block. Yeah, but it's, it's nice to see the contrast in this as in many other things, like Dedalus as the young Joyce, fighting against his upbringing and his doubts, and Bloom as this different kind of person that could probably reflect some mature version of that same psychology. I don't, I don't really know, but it's lovely to see it at work in this field as well, in this subject. I don't want to impose on you. I don't know if you have any last thoughts or any last comments. No, it's, it's been a pleasure and thank you for inviting me to take part in your wonderful project. So, I'm, I'm sorry I don't see your students, but... Oh, they're here. It's the mystery of online teaching. Yeah. We don't see them, but they're here. Yeah, I remind everyone that the project Madhya just mentioned is still kind of secret here, but it's gonna be nice and huge, and it's lovely to have you guys, my guests involved in it. So, wait for it, Brazilian readers. Okay, so, see you. See you. Thank you very, very much, and go to your secret Balkan society of witchcraft, and I told you I would say this. Yeah, so, please have a very nice day, the rest of it, and we'll talk soon again. Thank you, thank you, thank you. Bye bye. Thank you guys. Obrigada. De nada. Então, voltamos ao português. Dá um conforto, né, voltar para o português. A gente, ainda mais eu que tenho esse inglês de índio improvisado, de figurante de filme de Hollywood dos anos 30. Bom, agradecemos demais a presença da Madhya, eu acho realmente um privilégio ter alguém com uma formação tão diferente da minha, né, uma mulher branca, europeia, europeia periférica, né, a Macedônia, afinal, é um micro estado, né, Macedônia, ontem ela falava comigo e eu me dei conta que a Macedônia tem dois milhões de habitantes, ou seja, o tamanho de Curitiba. O país. A Macedônia, ou, vale lembrar, a Macedônia do Norte, porque depois de imensa pressão grega, a Grécia basicamente forçou a Macedônia a mudar de nome, porque Macedônia para os gregos é o nome de uma região da Grécia, e a Macedônia país teria que se chamar Macedônia do Norte. Isso é uma batalha que vem dos tempos de Alexandre o Grande, disputa, inclusive, por saber se Alexandre era grego ou macedônio. Você fala com a Mária sobre isso e ela ainda fica ruborizada, e lembra, ele precisava de intérprete para conversar com Aristóteles, ele não tinha nada de grego. Então, aquele mundo, aquele passado pesado europeu, que para nós é todo muito estranho, é todo muito novo. Só o fato de que, nunca deixo de me encantar o peso dos nomes, né, Macedônia, Balcãs, eu acho super incrível. Então, bacana ter essa postura diversa, eu sou filho de um comunista, ela é filha de um sacerdote ortodoxo. Então, é divertido ver como essas coisas podem acontecer. É divertido também ver o que as pessoas fazem dos temas que você fornece, né, eu tenho a minha ideia do que quer dizer a investigação do tema da transcendência no Ulisses, mas não pautei em nada a comunicação, a apresentação da Mária, que acabou indo para esse viés de fato teológico e de fato complicado. Vou fazer umas pequenas notas a respeito das coisas que ela disse, aí a gente faz um pequeno intervalinho e eu volto para o que seria a minha abordagem do tema, por assim dizer. A primeira coisa que eu queria não ter deixado de dizer era essa referência a Harriet Weaver. de novo, né, agora de maneira um pouco mais extensa, Harriet Weaver era a herdeira de uma família de fabricantes de tecidos, se não me falha a memória, cheia de dinheiro e que muito no espírito do que o Ludwig Wittgenstein fazia também na Europa, o Wittgenstein era herdeiro de uma família de banqueiros, de financistas, escrotilionária. Ser o Ludwig Wittgenstein naquele momento era mais ou menos ser filho do Bill Gates hoje. Ele era filho de uma das famílias mais ricas da história da Europa, ele, no entanto, nunca quis o dinheiro da família, doou todo o dinheiro que pôde e, em vida, ele criou uma espécie de fundação, embora as coisas, na verdade, não tivessem essas características na época. Ele basicamente doava dinheiro sob forma de salário para vários artistas que hoje são artistas fundamentais. Mas Klimt, por exemplo, viveu durante um período de tempo com o dinheiro doado pelo Ludwig Wittgenstein. Ele basicamente passava para frente esse dinheiro da família que ele não queria ter nas mãos. Enquanto isso, ele virava professor universitário, soldado, ele se voluntariou para lutar nas duas guerras mundiais. Do lado da Alemanha, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, já na Inglaterra, ele trabalhou em hospitais de guerra. Ah, figuraça, eu tenho um certo fascínio pelo Ludwig Wittgenstein, como já se pode perceber. A Harriet Weaver era uma coisa parecida, ela era herdeira de uma fortuna, não tinha interesses empresariais e tinha esse interesse no mecenato, na doação de dinheiro para artistas promissores. Ela toma contato com a obra do Joyce, de um Joyce ainda jovem, entra em contato com ele e se oferece para ser essa figura que... Isso, o livro do Bernhardt conta bastante dessa história. O Thomas Bernhardt é o oposto de mim em termos de personalidade, mas nós temos, curiosamente, muitas das mesmas obsessões. Glenn Gold, Wittgenstein, enfim. Ela escreve para o Joyce e se oferece, diz, eu queria te dar uma grana periódica para você poder viver e escrever as tuas obras. O Joyce agradece muito, passa o resto da vida recebendo esse dinheiro da Weaver, tendo muito pouco contato com ela, eles nunca se encontraram. O Joyce, bonitinho até ele ver, ele mandava umas cartas para ela justificando o seu trabalho, tipo, olha, estou trabalhando, viu, não estou, tipo, orientando, sabe? Estou trabalhando, estou fazendo coisas aqui e mandando os textos e ela, especialmente quando ele começa a entrar no projeto do Way, que ela deixa de entender o que ele está fazendo, mas ele respeita a opinião dela e ele pede a opinião dela, se preocupa com a opinião dela, até porque ela podia cortar o financiamento. E tem esse dado curioso de que ela é uma Quaker. A gente vai falar disso mais na segunda parte da aula, mas fica já esse dado invocado aqui, né? Diga-se de passagem, oficialmente a palavra em português é quacre, ela era uma quacre, mas tem problemas com isso. Apesar de eu ter usado esse termo na tradução do Ulisses, porque sim, ele aparece lá, eu acabei, na hora de falar a gente acaba usando os Quakers, igual a Aveia, né? Aveia Quaker, aquele camarada da Aveia com aquele chapéu, com aquela roupa, é um Quaker. A gente vai falar mais um pouco deles na segunda parte, porque me parece relevante. Então tem essa curiosa ligação do Joyce com resquícios de uma espécie de instinto religioso. E isso é o que a gente deriva de mais claro da fala da Mária, né? E dessa posição privilegiada que ela tem de conhecer de verdade esse repertório, essas questões. Conhecer e estar implicada diretamente como membro da igreja ortodoxa, como filha de um sacerdote, como professora de universidade de teologia. Ela dá aula de teologia. Então é algo que ela não só conhece, como algo que tem um peso muito direto na própria vida dela. Isso a gente tira de lá, né? Esse dado que representa uma formação que o próprio Joyce teve, da qual ele não exatamente fugiu, e que ele nunca deixou de valorizar, e que nunca deixou de formatar a visão de mundo dele. Existem certas, ontem eu conversava com a Mária enquanto a gente fazia um teste para essa conexão, existem certas experiências de juventude, de infância, que são formativas num sentido muito diferente da maioria das outras. No meu caso, isso definitivamente veio de estudar música. Estudar música é uma coisa que enviesa o cérebro, e as pessoas hoje fazem isso por meio de estudos de imagem, ressonância magnética funcional, cérebros dos músicos, cérebros dos matemáticos, cérebros dos enxadristas, tendem a ficar deformadinho, de jeitos muito específicos. Em termos de formação cultural, filosófica, ética, moral, uma formação religiosa intensa é uma dessas coisas. Você vai ter gente que pode abandonar o redil da igreja, a comunidade da igreja, como definitivamente o Joyce fez, mas que vai ter muita dificuldade, e frequentemente nenhum interesse em abandonar essa educação religiosa. Isso vale para muita coisa. No caso do Joyce, uma pessoa com uma inclinação intelectual muito nítida desde muito jovem, isso se revelou, inclusive, num estudo obsessivo das menores e mais complexas, questiúnculas da história da igreja cristã. Ele conhecia a fundo as disputas dos heresiarcas, as disputas em torno de pontos de teologia que acabaram revelando-se centrais. Vejam, por exemplo, ele adorava o fato, ele disse isso mais uma vez, que a igreja católica se fundava em um trocadilho. Em português, tu és Pedro e serás a pedra sobre a qual erguerei a minha igreja. Pedro e pedra, piada de tiozão do pavê, total. E esse trocadilho está lá no texto da Bíblia, precisa ser traduzido em tudo que é cultura, o nome do coitado Pedro acaba tendo que mudar, dependendo do contexto. Ele adorava a ideia de que toda a instituição gloriosa e dominante da igreja católica se fundava num trocadilho. Ele adorava o fato que a Mária mencionou de passagem, mais uma vez, e que para eles é muito premente, para nós não tanto, então talvez valha uma nota de rodapé um pouco mais extensa, de que a grande disputa que vai gerar o cisma, o primeiro grande cisma da história da igreja, lembrem, a igreja, e aqui estou eu falando de matéria que eu conheço unicamente como humanista interessado, a igreja cristã surge como um fervilhar de seitas e comunidades diferentes. É por isso, por exemplo, que a gente tem vários evangelhos, esses evangelhos eram cada um de uma comunidade específica, eles têm sobreposições, mas têm diferenças também, especialmente o evangelho de João é bastante não sinóptico, justamente porque ele não cabe no mesmo saco dos outros. Havia rusgas entre essas comunidades cristãs primitivas. Há um trabalho muito sério, inclusive violento ideologicamente, de limar essas arestas, determinar o corpus definitivo da Bíblia, jogar fora os livros ditos hoje apócrifos, os livros não canônicos no primeiro momento, lembrar que a Bíblia foi um trabalho de curadoria, um trabalho de edição, havia muito material circulando, e foi necessário, eles julgaram necessário, determinar quais desses livros seriam a versão oficial desse coletivo de textos, lembrar sempre que está a Bíblia em grego, quer dizer os livros, e não o livro. Cria-se essa unidade, essa unidade é cimentada no concílio de Niqueia, de Niceia, como se diz às vezes, essa grande reunião no século IV, em que se determinam os princípios da igreja, se cria o credo nisseno, que a Mária também mencionou, aquele creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, etc., etc., ou seja, que é uma espécie de memorex, o que é que define os membros dessa nova igreja, é quem acredita em todas as cláusulas dessa oração, e em não mais que isso. Essas são as coisas que definem o pertencimento a esse grupo. Esse grupo vai ser sacudido, séculos depois, por um grande cisma, por uma grande primeira cisão, depois, meio milênio depois, a gente vai ter toda a questão do protestantismo, e daí a coisa explode de vez, mas essa primeira grande cisão, de uma igreja que lutava muito para manter a sua unidade, se dá em torno de, basicamente, uma conjunção, ou uma palavra formada de duas palavras em latim, que é essa ideia de que no texto do credo, em que se diz o Espírito Santo que procede do Pai, houve a proposta de se acrescentar a cláusula, como se costuma dizer, a cláusula filioque, ou filioque, como se fala muitas vezes na igreja. Filio é o ablativo de filius, filho em latim, e esse que é uma versão pós-positiva do e, em vez de dizer pater et filius, pai e filho, eu posso dizer pater filiusque, ou como aqui é o ablativo, patre filioque. Essa cláusula filioque, que é uma, vejam, oito letras perdidas no meio de um texto fundamental, alterava completamente a visão teológica padrão, por assim dizer. Eu passava a dizer que o Espírito Santo, e era essa a questão em torno da qual ela trabalhou durante algum tempo, o Espírito Santo, o terceiro elemento da Santíssima Trindade, provinha do Pai, como o filho. Então, a gente tinha uma Santíssima Trindade em formato de tio, o pai, do qual procediam, daí a ideia da processão do Espírito Santo, do filho, o filho e o Espírito Santo. Enquanto que, nessa nova visão proposta ali, e ela era nova, ela era inovadora, você tinha a ideia de que, do pai procedia o filho, e dos dois procedia o Espírito Santo. Repito que essa visão era nova, e ao ser negada, o grupo que negou essa visão passou a ser conhecido como o grupo ortodoxo. Daí a ideia da ortodoxia no cristianismo. Ortodoxo quer dizer, literalmente, ensinamento correto. Ensinamento uno. Heterodoxo quer dizer ensinamento diferente. Doxa, conjunto de ensinamentos. Esse pessoal, que vai ser a igreja a que hoje, o pai da Mária e ela própria se filiam, se manteve, portanto, mais próximo dos ensinamentos dos primeiros séculos da igreja. Isso tudo, por causa de uma palavra. Joyce adorava o poder que a discussão em torno de palavras, trocadilhos, conjunções, tinha na tradição cristã. Isso não é a prerrogativa única, não é a panágio da tradição cristã. Isso está presente em inúmeros conjuntos de relatos mitológicos ou religiosos. Esse calhava de ser aquele no qual o Joyce foi criado. E ele valorizava muito isso. Valorizava muito o fato de que o evangelho de João vai começar com enarquen en hologos. No começo, era o logos, a palavra, o verbo, como ficou em latim e na nossa vulgata. Uai, está partindo de uma cosmogonia que diz que a primeira coisa que existiu é o verbo. Isso é extremamente poderoso para um escritor do feitio do Joyce. Como traduzir a palavra grega logos é uma coisa mais complicada, ela pode querer dizer algo como princípio organizacional ou quase estrutura, mas frequentemente ela é traduzida como palavra. Então, nada de inovador na leitura do Joyce. Mas isso tudo para ele tinha um impacto muito grande. Esses ensinamentos fundacionais, essa visão da realidade da igreja, além dessas questionículas pontuais, além da ideia toda da comunidade religiosa e da ideia de rito, que era uma ideia que o interessava muito, a gente foi, eu e a Mária fomos juntos com o pessoal do Encontro de Trieste para a igreja grega em que ele assistia essas missas em Trieste, uma igrejinha linda, pequenininha, na beira do mar, hoje em dia há um aterro que separa a igreja do mar por alguns metros, mas no tempo do Joyce dizem os triestinos que os pescadores encostavam os barcos na frente da igreja e assistiam a missa do lado de fora da igreja. Por que eu digo isso? Porque são os elementos pelos quais ele nunca deixou de se interessar. A ideia da comunidade, a ideia da ritualística, da beleza associada à ritualística, o fato, por exemplo, que o próprio Bloom menciona no Ulisses que ele adora música sacra e que, no entanto, os católicos ficam muito a dever em música sacra. Os protestantes têm uma música sacra muito melhor, o que definitivamente se deve especialmente ao barroco alemão. ele está interessado no rito, na beleza do ritual, na música, nas imagens, na estruturação das fases de uma coisa, de que a missa tem um primeiro momento, depois tem a ascensão, depois tem eu sou péssimo em missa, mas tem fases predeterminadas. Os ofícios canônicos, as horas canônicas, como dizia a Mária, estruturando o dia, matinas, terça, nona, véspera, e o diabo, o diabo talvez não, essas ideias todas eram para ele muito presentes. Se tratava de alguém afinal que de fato parece ter recebido uma proposta de Amado Barr, muito obrigado, melhor ser humano da história do humanidade, melhor ser humano de que outra história? Seria ele. Uma pessoa que parece ter tido, como o Stephen Dedalus tem na ficção dele, inclusive, ou julgou ter tido uma inclinação para o sacerdotado, sacerdócio, obrigado. Obrigado eu mesmo que estou olhando para mim aqui e pensando. Quase entrou nesse mundo, nesse ramo, alguém que conhecia muito a fundo isso tudo e que lidava muito com todas essas coisas e que, no entanto, nesse momento de crise, que é exatamente o momento que a gente vê descrito no final do Retrato da Justiça quando jovem e no Ulisses, esse momento dos vinte e pouquíssimos anos da vida de Joyce barra Daedalus, questiona todas essas coisas, quase todas elas passam a ser questionadas devido à descoberta da sexualidade e à descoberta de um impulso sexual muito mais forte do que ele imaginava, muito mais definidor de quem ele era e do que ele via como a experiência de uma pessoa, um animal humano na Terra. Ele era muito coerente, ele respeitava demais a Igreja Católica, ele chegou a dizer isso mais uma vez que, por exemplo, ele não poderia virar protestante porque ele jamais trocaria uma bobagem que faz sentido para uma bobagem que não faz sentido. Então a Igreja Católica para ele era uma bobagem que faz sentido, ele respeitava essa Igreja e ele não poderia ser um sacerdote, já falamos disso aqui, mas especialmente tendo em vista o histórico grotesco de abuso sexual dentro da Igreja Católica Irlandesa durante o século XX e eu digo durante o século XX porque é o que está sendo desenterrado, mas a gente pode imaginar que isso tenha a idade das montanhas, é muito nobre a postura deles, eu não posso ficar na Igreja me reconhecendo um ser sexual, eu não posso não só ficar na Igreja como sacerdote, como não posso ficar numa Igreja que determina que o sexo é apenas para reprodução e que o casamento é determinado por Deus e é um dever da sociedade, de um membro de uma religião, ele acaba questionando essas coisas todas e abandonando a Igreja, abandonando a nação tradicional de família e abandonando a Irlanda, essas três coisas que como eu mencionei ele considerava como três grandes opressões e no entanto, como eu disse muito rapidamente também comentando a fala da Mária, é muito curioso porque ele, em termos de revoltados contra as convenções familiares, no século XX, Joyce é dos mais comportadinhos, ele fundamentalmente se casou, embora ele tenha, de fato, ido se casar muito mais tarde, ele não quis se casar, não quis oficializar esse casamento até que isso se tornou uma questão importante do ponto de vista da herança dos filhos, ou seja, ele se rebela contra o poder do Estado de determinar o casamento dele, ele junta os seus trapinhos, ele se amasia, ele vive em pecado do ponto de vista da Igreja, ele está dando um tapa na cara da Igreja e do Estado e da noção tradicional de família, quando ele fica com essa mulher sem se casar com ela e tem dois filhos, dois bastardos, portanto, do ponto de vista da sociedade da época, mas ele se mantém com ela até o final da vida, teve esses dois filhos, existem sim histórias de interesses extra-conjugais dele, possivelmente um deles ao menos consumado com uma aluna de Trieste, diga-se de passagem, essa história está narrada no Giacomo Joyce, um texto menor que ele não publicou em vida e que, no entanto, foi publicado pós-morte e que foi traduzido no Brasil por este que vos fala no mesmo volume da Companhia das Letras que tem o Finn's Hotel, então está com esse título, Finn's Hotel, mas o Giacomo Joyce está lá, foi traduzido por outras pessoas também. Ele era basicamente um homem de família conservador do ponto de vista de, sei lá, o Picasso, do ponto de vista de outras figuras da mesma época. Ele abandona a Igreja mas ele se mantém interessado em questões espirituais de ordem maior e em debater as questões da Igreja pelo resto da vida. Ele continua respeitando profundamente a Igreja, apesar de não pertencer a esse quadro. Como a própria Mária apontou, ele tinha, sim, essa tendência muito forte de não participar de grupos, de ser um não conformista, de não participar de maiorias, estruturas prévias. eu disse algo maldosamente, ele não gostava de participar de grupos dos quais ele não fosse o centro. E isso é de fato verdade. Na França, por exemplo, ela diz que ele nunca frequentou os surrealistas, que era um grupo muito bem organizado. Eu já disse aqui para vocês, eu acho que jamais perdoarei o Woody Allen por não ter incluído o Joyce no Meia Noite em Paris, onde os personagens passeiam ali pela cena do modernismo parisiense dos anos 20. Mas isso tem algum sentido, o Joyce de fato não era parte de uma cena, ele era um indivíduo à parte. Ele não frequentava a casa da Gertrude Stein, onde todos os outros escritores se reuniam. Aí tem inclusive um problema de ego grande entre os dois. Ele não participou do grupo dos surrealistas, que teriam a princípio alguma afinidade. Ele estava em Zurique quando se fundou o dadaísmo no Café Voltaire. O Tzara estava lá. E no entanto, ele também nunca se filiou a eles, nunca grudou nos dadaístas. Ele nunca quis participar de grupos. No entanto, ele nunca teve problemas com a criação de grupos em torno dele. Em Paris, por exemplo, havia todo um círculo de, como a Mária disse, as pessoas iam assistir a ele almoçar. É verdade, isso acontecia. Ok para ele isso. O grupo dos seguidores, dos sequazes, maravilha. Mas ele nunca queria ser sócio de um outro clube. A igreja funcionou assim, a família funcionou assim, e a terceira das grandes opressões, mas o patriotismo acaba se resolvendo da mesma maneira. Ele é o mais nacional dos escritores do modernismo. Compare-se, por exemplo, a trajetória dele com a do Elliot, que sai dos Estados Unidos, vai para a França, vai para a Inglaterra, acaba ficando na Inglaterra, se naturaliza em inglês, se converte ao anglicanismo, produz uma obra fundamentalmente europeia. A Terra Devastada é um poema europeu. Os quartetos são um poema transoceânico. E o Joyce não. O Joyce sai da Irlanda, anda pela Europa, pela Itália, pela Suíça e pela França, basicamente, acaba se estabelecendo em Paris, passa duas décadas em Paris, mas obcecado pela Irlanda, produzindo apenas sobre a Irlanda, em conversa direta com a Irlanda. No entanto, se nega a apoiar o Celtic Revival, o renascimento da cultura celta que empolgava a gente como o Yeats e o próprio Sint, pensar em contemporâneos dele, se nega a participar do processo de constituição do Estado irlandês, que no final da vira dele, na segunda metade da vira dele, começa a se formar como nação. Ele foi consultado mais de uma vez sobre o interesse dele em participar do governo ou de obter um passaporte da nova república irlandesa e ele nunca se interessou por essas coisas, inclusive existe agora uma grande tensão na Irlanda porque mais uma vez começam movimentos para se trazer o corpo do Joyce. Ele está enterrado em Zurique e o resto da família está enterrada na Grã-Bretanha. E há um movimento para se trazer o corpo do Joyce de volta para a Irlanda. e os próprios joycianos se dividem porque de um lado ok, ele é o super irlandês, de outro lado ele não quis ir quando vivo. Ele voltou duas vezes à Irlanda depois de sair de lá em 1904 e tendo morrido em 1941. A gente está falando de alguém que passou 37 anos da vida longe de casa, dos 58 que viveu e voltou duas vezes e nas duas vezes brevemente. ele negou a Irlanda frontal e inquestionavelmente mas ele jamais saiu da Irlanda mental e culturalmente. Ele negou a igreja como um todo não só a igreja católica mas a igreja e no entanto nunca deixou de ser alguém de formação religiosa teológica escolástica e jesuítica muito determinante. Ele nega a família nos termos dos ditames convencionais daquele tempo das convenções daquela sociedade das imposições daquela sociedade mas ele nunca deixou de ter uma ligação absolutamente patriarcal com a sua família a família originada a partir dele com a sua esposa com os seus dois filhos e depois com o seu neto ele só teve um neto portanto a descendência de Joyce está encerrada. Teve uma ligação muito forte e muito bonitinha inclusive com os filhos e com o próprio neto a Dirce já traduziu inclusive duas cartas que ele escreveu para o neto que acabaram sendo publicadas como livros posteriormente uma já décadas atrás e outra muito recentemente de uma maneira meio conturbada o manuscrito não tinha sido liberado aparentemente foi fotografado ou subtraído lá da fundação Joyce de Zurique onde o Fritz estava quando falou com a gente o Fritz ficou meio puto porque esse texto não deveria ter sido publicado quando foi publicado em inglês mas depois acabou sendo traduzido etc etc ou seja um bom pai de família um belo avô um homem da família com uma ligação mais complicada mas também bem definitiva com a sua família pregressa pai, mãe irmãos no geral ou seja esse elemento que a Mária apontou pode ser de fato um elemento definitivo ele não gostava da ideia de ser um membro ele não gostava da ideia de não ser independente da ideia de ter uma estrutura prévia maior que ele determinando como as coisas deveriam ser na sua relação com a transcendência digamos assim para não falar nem Deus na sua relação com a transcendência na sua relação com o sexo oposto e a sua descendência e na sua relação com a sua ascendência como país como membro de uma raça por assim dizer essas coisas eram muito importantes para ele mas ele se negava a aceitar que elas fossem importantes nos termos e porque um outro grupo de pessoas tinha determinado o que deveria ser isso talvez seja o mais complicado dessa questão toda de Joyce com a religião eu confesso que para mim como acho que já ficou bastante claro me interessa muito menos essa investigação da presença do elemento religioso organizado no Ulisses isso é alguma coisa que vem do viés de pesquisa da Mária e é algo que ressoa muito coerentemente com o retrato do Daedalus o Daedalus obviamente representaria essa luta essa batalha essa angústia que carregou que o Joyce carregou durante toda a vida não é algo no entanto que eu acho que seja tão determinante para o livro na minha leitura isso não quer dizer que eu tenho uma opinião e acho que a dela pode estar errada isso quer dizer que eu tenho uma perspectiva e do meu ponto de vista são essas as coisas que eu seleciono a velha imagem dos cegos tateando um elefante para mim o elefante tem tromba e é um ser mole como uma serpente para ela é uma coluna porque ela está segurando uma perna para mim interessa muito mais pensar duas coisas nessa relação toda e são essas duas coisas que a gente vai abordar na segunda parte da aula depois do intervalo uma delas é a atração do Joyce figura histórica biográfica do Daedalus figura heteronímica por assim dizer em alguma medida do Bloom e através dele da Molly por outras formas de organização religiosa vale lembrar que o Felipe mencionou ali a trajetória do Nietzsche e essa transição do Nietzsche também filho de pastor eu nem lembrava disso para para o mundo de um paganismo um neopaganismo como aliás o Mulligan já anuncia na abertura do livro a ideia do neopaganismo a gente está vivendo pós Schopenhauer especialmente na Europa a grande possibilidade de abertura dos horizontes religiosos a percepção de grande parte da Europa ou de parte de grande parte da Europa de que religião religiosidade e espiritualidade não precisam ser sinônimos de cristandade de que outras formas de pensar essas coisas existiram especialmente no Oriente e de que é possível reinvestigar algumas dessas questões de maneiras diferentes esse processo não acabou continua ele tem altos e baixos houve Schopenhauer houve um momento no começo do século XX em que isso foi muito forte houve um momento nos anos 60 em que isso foi muito forte e agora isso está de novo ganhando um certo vigor e Joyce participou de novo com essa ressalva de que ele nunca era um participante mas ele transitou num mundo em que as pessoas do seu círculo intelectual estavam frequentemente interessadas em experiências de expansão dos horizontes da religiosidade e da espiritualidade e ele não passou em colume por isso ele e Joyce nem o Daedalus nem o Bloom nem a Mole então me interessa um pouco pensar nessas versões alternativas e como elas estão presentes no Ulisses me interessa pensar no livro e num segundo momento é a questão muito mais complicada interessa pensar de novo essa pergunta que eu quase que eu já mencionei agora nesse comentário a fala da Mária o que de fato a gente pode encontrar de transcendência possibilidade de transcendência ou investigação da possibilidade de transcendência nesse livro o mais carnal o mais terreno de todos os romances e de todos os livros do alto modernismo é possível não é um oximoro o título dessa aula Ulisses e a Transcendência dá pra gente pensar nisso como algo viável essas duas grandes questões a gente aborda na segunda parte da aula só não queria deixar de comentar aqui algumas outras coisas que apareceram está ligado ao conhecimento da filologia com os estudos comparativos entre latim, grego e sânscrito sim não é à toa o interesse por palavras etimologias e raízes dessas crenças e dessas ideias andou de mãos dadas tanto pro Nietzsche quanto pro Wagner quanto pro Joyce com um questionamento de verdades recebidas também elas através de textos no caso de Joyce não frequentar o círculo da Stein a disputa de egos entre os dois e possivelmente alguma deferência de Joyce em relação a Pound que também não se dava com o Pound teve vidas e vindas com a Gertrude Stein e sim não sei se o Joyce apresentava deferência em relação ao Pound o Elliot sim certamente o Joyce tinha dívidas artísticas e logísticas Pound ajudou ele a se publicar e tal mas ele nunca foi um admirador ele nunca foi um admirador de pessoas grandes ele era um admirador de escritores menores ele era super fã do Danuncio super fã do Hauptmann super fã do Svevo escritores muito bons mas que não estavam em disputa direta com ele estavam em outras línguas trabalhando em outros sistemas e numa estatura provavelmente um pouco inferior a dele ele tinha grandes problemas em escolher mentores predecessores e tal eu acho que o problema fundamental dele com o Stein era o conflito de egos total o problema era bilateral os dois não se bicavam os dois sabiam que só havia espaço pra um em Paris ou achavam que um problema não muito diferente daquele que também existia entre o Joyce e a Virginia Woolf ali a gente tem os grandes cachorros brigando por um espaço e se interinfluenciando mas negando essa interinfluência e etc diz aqui problemas de paternalidade no caso da relação dele com o Pound pode ser eu de fato sou muito pouco versado em Poundianismos pra poder falar disso com mais propriedade mas gente vamos fazer a nossa pequena pausa aqui deixa eu editar meu banner são 9h31 eu vou fazer de conta que são 9h32 que eu vou levar um tempo pra pôr isso aqui e vou dizer que a gente volta às 9h47 e fazemos essa pausa agora beleza? daí eu volto com esses dois temas conforme prometido porque é animal porque nós somos pessoas de palavra até daqui a pouco gente que eu vou levar um tempo e aí que eu vou levar um tempo que eu vou levar um tempo eu vou levar um tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Tem esse interesse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto